salve salve galerinha do youtube aqui o irmão trazendo mais um vídeo de gta 5 online trazendo aí galera o novo método de você está criando o seu rc bandido pessoal finalmente é o método e de criar o rc bandido então eu vou falar para você aí que não tem né não tem faça galera faça eu não gosto faz cara você vai pegar gosto é bacana que uns carrinho mod tal tá top funcionando tá bom pessoal então vamos lá para fazer esse método aqui eu estou na sessão de convite vamos precisar da ajuda de um amigo quem está me ajudando aqui é o beck nativo parceiraço brigadão pela força aí meu irmão tamo junto de verdade pessoal para fazer o rc bandido é muito simples tá galera quem viu o vídeo anterior aí de criar carros mod é aquela base vai mudar uma paradinha no final tá bom pessoal acabei de postar aí o método solo de criar carros mod tá bom pessoal vamos ter que ter uma arena tá bom a oficina da arena claro rc bandido para criar ele mod e um carro para passar o mod para o bandido tá bom pessoal é muito simples galera vamos lá aqui é o seguinte pessoal eu vou pegar aqui o carro que eu quero passar a tunagem para o bandido vou pegar essa combi topzera minha aqui vou dar seta para a direita para acessar a a oficina aqui da arena tá bom vai ter que ter oficina tá tudo mais tá o mecânico beleza show acessamos aqui a oficina vou apertar aqui para sair do veículo tá bom galera e aqui é o seguinte pessoal vai no seu rc bandido dá uma seta para a direita aqui para ver se ele tá precisando fazer um conserto se ele não tiver precisando fazer um conserto beleza se aparecer para consertar conserte o rc bandido tá bom pessoal tá então é isso tá vou entrar aqui de novo aqui tá só para pegar é para acontecer o bug legalzinho tá bom vou dar seta para a direita aqui de volta e vou sair do veículo tá bom agora sim valendo pessoal primeira pessoa tá encosta aqui bem assim na última opção até aparecer a opção ali de modificar o rc bandido tá bom pessoal vamos lá aqui aqui tá bom galera vou apertar seta para a direita e analógico o seu analógico esquerdo do controle para a direita os dois juntos ao mesmo tempo seta e analógico para a direita beleza ó fiz rodou a câmera beleza pessoal aconteceu bug tá bom para você saber se realmente bugou que que você vai fazer galera volta aqui no carro tá bom que você vai passar a tunagem da seta para a direita para acessar o mecânico aperta B ou bolinha estiver no ps4 e ver se tiver só a opção de sair da oficina deu certo beleza então que a gente vai fazer aqui vamos fazer uma modificação no carro que não mude o mod do carro tá bom eu vou mudar aqui só o acordo farol aqui tá bom beleza pessoal agora a gente vai apertar start tá bom e vamos aqui no menu de amigos galera é pô eu tô fazendo comida livre assistida aparentemente não influencia muito esse negócio de mira é modificada né um dá um join um amigo com modo de mira diferente mas enfim tô fazendo com o de mira livre se quiser mudar mude aí beleza vou vir aqui em amigo você pode em comando tá bom galera você vai aí no amigo que você é pô consiga ter a opção de juntar seu jogo tá bom vou clicar nesse aqui beleza se deu certo galera vai aparecer rapidamente a primeira mensagem de alerta vai sumir e a gente vai ficar no segundo alerta aqui tá bom galera de modo de mira diferente beleza vamos ver aqui tá solicitando beleza pessoal deu certo você viu sumiu rapidamente ali o alerta e veio para o segundo vou cancelar aperto aqui o botão options ou start estiver no xbox sai do carro tá bom galera o meu amigo tá na arena dele tá o beck nativo tá bom pessoal ele poderia estar em qualquer outro lugar importante ele mandar um convite manda um convite convite para mim da arena aí por favor o beck tá galera ele vai mandar o convite tá bom mandou beleza eu ver chegou aqui tá bom galera presta atenção meu carro é uma roda ali eu esqueci o nome dessa roda galera mas enfim olha aí a roda desse carro aqui olha como que tá o meu bandido tá bom pessoal então presta atenção a gente vai encostar aqui ó deu seta para direita para arrumar o bandido levanta o celular tá vem aqui no convite do seu amigo clica para aceitar o convite apertando seta para direita sem parar repare galera que vocês vai ver rapidamente o bandido pegando mod tá do carro que tá ali na arena somente isso e agora dá para você ter o seu bandido criar carros mod usando bandido tem agora o método de carro para carro tá bom já agradeceu beck nativo brigadão parceiro tamo junto agora vou sair aqui da arena dele e vou lá para mim mostrar para vocês aí o mod do bandido tá aí pessoal olha aí ó pegou o mod daquela minha Kombi lá topzera aí galera o método é esse tá não tem dificuldade já vai deixando aquele like mostrei para dar aquela fortalecida no canal e agora aproveitei bastante aí porque a rockstar e agora provavelmente não vai demorar muito para dar um a um hotfix nesse método aqui beleza pessoal então muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui um grande abraço fiquem com Deus e até o próximo vídeo rapaziada tamo junto